Muita atenção para entender essa questão. Sabendo que um poliedro possui 20 vértices e em cada vértice se encontra 5 arestas, determine o número de faces desse poliedro. E a gente tem que lembrar, pessoal, da relação de Euler, que diz o quê? Que V mais F é igual a A mais 2. Vértices mais faces é igual a aresta mais 2. Para você lembrar, pessoal, é o teorema da vovó assanhada. Vovó ficou com o anão mais 2. Aí você nunca mais esquece. Só que vértices eu tenho aqui, que são 20. Face eu não tenho, que é o que eu quero achar. E o A também eu não tenho. Então a gente vai ter que pegar um anexo da relação de Euler. Porque a gente sabe o quê? Que 2A é igual a PV. Ou você pode pensar assim, que o número de arestas é igual a PV sobre 2. Mas o que isso significa, professor? Que eu tenho uma quantidade P de vértices, de arestas, que tem cada vértice. Só que eu divido por 2. Por que eu divido por 2? Porque uma aresta está conectada sempre com dois vértices. Ela vai de uma ponta a outra. Então eu tenho que dividir por 2. Então eu sei que a quantidade de arestas é igual o P, que são 5 arestas por vértice, vezes a quantidade de vértices, que é 20, sobre 2. Aqui ficou fácil. Aqui vai dar 50. Certo? E aí, professor, por que você fez isso? Porque agora eu tenho uma incógnita só. Olha só que legal. Agora eu só tenho a incógnita F. E aí eu posso resolver uma equação do primeiro grau. Mais F é igual a 50 mais 2. Show, professor! E agora? O F vai ser igual a 52. O 20 passa subtraindo. Menos 20. O F é igual a 52 menos 22. Vai igual a 33. Eu ia colocar 33, hein? É igual a 32. Gabarito. Letra D. Bacana, né? Bacana, né?